Bom dia, boa tarde meus amigos, bom dia, boa noite Independente da hora que você esteja vendo esse vídeo Eu sou o José da Gama do canal JG Hidráulica E mostrando aí o serviço da semana que eu fiz Vou dar uma mostradinha pra vocês aqui Hoje fiz isso aqui, essa parte de esgoto aéreo Tá vendo aqui? Fiz aquele desvio ali, que é das plumadas, vem lá de cima Vai, ele, ali é plumada Tá vendo lá? Já tem um vídeo disso aqui anterior Ali, é daquele banheiro ali, aqui é um banheiro Aqui em cima, então ele vem e fecha ali e desce, tá? Vamos pro outro lado Ali é um outro banheiro, um segundo banheiro Tá vendo ali? Pessoal, um detalhe, eu tô bem cansado aqui, já são 4h30 Hoje é dia 2 de dezembro, dia de jogo E eu preciso terminar isso aqui porque eu preciso viajar Então não parei cedo Tive que puxar o máximo que eu pude, tá? Então tô bem cansado Trabalhada hoje foi bem puxada mesmo Porque eu tenho que terminar o serviço Pra eu viajar tranquilo, né? Pra que o pessoal não fique aqui dependendo de mim Dependendo do meu serviço Porque o dono já quer entrar com forro de gesso aqui Então eu preciso viajar, eu preciso viajar tranquilo Com a mente tranquila, né? Então, aqui ó, como vocês podem ver Ali tem uma caixa sifonada de 150mm E aqui nós temos 3 drenos de ar-condicionado Que cai nele, tá vendo? Isso aqui é um dreno de ar-condicionado Ali eu reduzi pra 40mm Jogou lá dentro da caixinha Ali saiu um outro caninho Vem pra cá Aqui eu derivei ali, ó Coloquei um T e um 45mm Pra ficar próximo da laje Que aqui vai ser um ar-condicionado K7 É aquele ar-condicionado que fica no forro Não na parede, que ele fica no forro, tá? Aí seguiu ali Veio pro outro dreno Da parte superior, tá? Do quarto de cima Tá vendo lá? Aí ali Vou chamar de perto Aqui é o ponto do lavatório Curva longa Veio 45 graus Um detalhe, pessoal Outro detalhe pra vocês verem Que em nenhum momento aqui, ó Eu utilizei Joelho de Joelho de 90 graus Na horizontal Horizontal, né? Horizontal, vertical Deitado, deitado Pronto Deitado Tudo em 45 graus Pra quê? Pra diminuir O problema de hidráulica, né? Você nunca Jamais Deve Utilizar Joelho de 90 graus Deitado Pra facilitar pra vocês aí Deitado, tá? O único que a gente utiliza É aquele ali Que é o do vaso, né? Só ele que é pra cima Mas o resto São todos deitados, tá? Os únicos que é 90 graus É só os que for subindo, tá? Que for deitado Eu tenho que procurar Utilizar sempre 45 graus Pra diminuir A curvatura Do Da água Esse aqui Parado ali, ó É pro secapiso Que vai ter ali Que falta Finalizar ali Ah, tá Falta Os cantos Tá tudo solto Porque eu ainda Vou fixar Primeiro Peguei só fazendo A parte grossa Só prendi Com uns aramezinhos Provisórios Só pra manter ele lá Depois Eu vou vir com a cinta Perfurada Fixando todos Tá? Aí vem por aqui Pegou na outra Formada ali, ó Junção também Junção 45 graus Tá vendo lá? Junção Essa câmera Não tá focando bem, não? Junção Aí foi pra ali, ó Acho que a câmera Deve estar É suja Aí ali já pega Mais os dois banheiros Do outro lado Eu vou lá pra vocês verem Como que é lá Que lá foi onde eu parei Agora à tarde Pronto Agora já estou Do outro lado aqui, ó Tá vendo lá? Ali onde tem aquela Eu tava do outro lado de lá Aí ali tem Pegou a junção Entrou naquele dali Um Um joelho de 45 Ali Dois T De 100 pra 50 Que um É pra pegar essa caixinha Sifonada de cá Que eu já liguei ela E o outro É pra ligar naquela dali Faltou peça Então Vai ficar pra segunda-feira Tá? No outro lado também ali, ó Do mesmo jeito daquele ali Eu tenho que fazer um outro Seca-piso Porque lá em cima É dois banheiros paralelos Um Um de costa com o outro Tá? Então eu tenho que colocar Mais um Seca-piso ali Beleza? A caixinha Ela tá solta Tá só encaixada ali Mas ela tá solta Porque eu tenho que Finalizar lá na segunda-feira E é dessa forma aí Aqui do outro lado de lá Tem a plumada Que vai descer do lado de fora Esse cano vai ligar lá Tá? Que esse cano Vem naquela caixinha Daquela caixinha Do ralo seco ali Da sacada Da varanda Beleza? E tem a Aí tem a parte lá de cima Tá? Eu vou dar uma pausa aqui E vou mostrar pra vocês aí Como que tá a parte lá de cima A parte do Da ovenaria A parte de Distribuição na parede Tá? Vamos lá Aqui já tô na parte de cima Aqui onde tem Aquela plumada lá embaixo Tá vendo lá? Lá embaixo tem as plumadas Lá descendo Que eu falei Que é da água pluvial Aqui em cima Ela já fez o desvio Veio um pra cá O outro foi olhar Pro outro lado Ali sobe os tubos De uma polegada De 32mm Que é do aquecedor da piscina Ali Tem o Dois resistos Com dois pontos Água fria e água quente O ralo Lá embaixo Vocês viram lá embaixo Aqui tá o ponto do vaso Tá? E ali tá a parte O pessoal já chapiscou Não dá pra ver direito Né? Mas tá aí ó Água quente Água fria Desceu Ali o O registro ali Monocomando Né? A válvula de monocomando Pro chuveiro Misturador monocomando Aí desceu Fez ali Aqui tá dessa forma Porque vai vir Aumentar a parede aqui ainda Beleza? E esse aqui Aqui é o ponto do vaso Vamos lá pro outro banheiro Esse aqui Falta um pedacinho Terminar porque Hoje chegou A bucha de redução Pra colocar aqui Tá? Ali tá dessa forma aqui ó Ali de 35 Pra 28 E de 35 Pra 22 Tá? Aí desceu Ali dois registros Pra ficar abaixo da bancada Ponto de esgoto É aqui É aquele lá de baixo Que eu falei pra vocês Ali tá a ventilação Aqui vai ser o shaft Por isso que eu não chumbei O O cegapiso Porque eles vão fazer A alvenaria aqui ainda Fechando Esse condutor Esse duto Da chaminé Né? Então tá dessa forma Vamos para o outro banheiro Pra mim finalizar Todos os lentes do ar-condicionado Já tá tudo pronto também Aqui ó Tá inacabado Porque faltou Umas pecinhas Então chegou hoje também Vai ficar pra segunda-feira Segunda-feira Eu finalizo lá embaixo A parte do aéreo E venho pra cá Tá vendo lá? Desceu Água quente Água fria Misturador monocomando Então Tá dessa forma aí Beleza galera? Tô cansado Realmente pessoal Tô cansado Tô cansado Tô Exausto Sexta-feira Já foi todo mundo embora E eu tô Daquele jeito Cansadíssimo Agora vou pegar A pista 45 km de Pista Beleza? Pessoal um abraço Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra Fortalecer aí o canal Tá? Eu mesmo Tô cansado Mas tô aqui ó Fazendo um vídeo Pra vocês Pra vocês verem O serviço Né? Tirar as dúvidas De vocês Se tiverem algum comentário Deixa aí embaixo Então A única coisa Que eu peço pra vocês É que vocês se inscrevam No canal Se gostar do vídeo Se inscreve Deixa o joinha Deixa um comentário Compartilha Tá? Você vai tá ajudando demais Tá bom? Um abraço Fica todos com Deus